Renato, boa noite. O Grêmio conquistou a última vitória consecutiva, subiu na tabela, mas assim como as vitórias que são importantes nessa abertura do retorno, o Grêmio tem apresentado um futebol diferente daquele de um mês atrás, mais ou menos. Queria que você falasse sobre essa vitória de hoje, a tua avaliação, e a que se deve a essas atuações que o Grêmio tem tido nesses últimos jogos? Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Olha, Jéssica, acima de tudo é o trabalho, né? Sempre falei para vocês que tinha que ter um pouquinho de calma, o Grêmio estava com excesso de jogadores no departamento médico, o Grêmio estava jogando muitas partidas sem um meia, mas as cobranças vinham e ninguém queria saber o porquê que o Grêmio não estava vencendo, porquê que o Grêmio não subia na tabela, mas nós aqui dentro sabíamos o porquê. E eu sempre falei para vocês que no momento que o jogador saísse do departamento médico, nós iríamos melhorar em todas as competições. E foi o que aconteceu. Eu acho que o mais importante de tudo é que a equipe vem vencendo, é a sétima partida seguida que a gente vence. E hoje, por um acaso, nós jogamos muito bem. Então, a importância do trabalho, a importância da confiança que o grupo obtém novamente. É porque não é fácil você disputar três competições e estar bem nas três. É o que está acontecendo com o Grêmio. Então, essa evolução é muito importante. A rodagem do grupo, todo mundo entra tendo conta do recado. E hoje, juntamente com aquela partida contra o Fluminense, pelo menos, na minha opinião, foram as duas melhores atuações que o Grêmio teve no ano. E isso é importante, porque apesar de todos os problemas, a gente vinha vencendo as partidas, mas hoje a gente venceu e jogamos bem. E é isso que é importante também. Renato, queria que você falasse hoje da atuação do Jean-Pierre, que vem nessa tentativa de se reafirmar entre os titulares. Vem um bom momento, hoje fez uma grande partida. Há dez que você deu para ele. Você vê ele mais motivado. Como é que foi essa conversa que você teve nos bastidores? E, principalmente, gol de falta. Está cada vez mais difícil no futebol brasileiro um batedor de faltas. E hoje o Jean acabou tendo essa felicidade. Matheus Davi Labandi. O Jean, como outros jogadores, treinam bastante as cobranças de faltas, treinam bastante as cobranças de pênaltis. E, na hora, lá no jogo, eles têm essa liberdade para escolher e baterem. Mas o grande lance também do gol de falta do Jean foi a movimentação do Diogo, onde ele correu, todo mundo achou que ele fosse bater e os jogadores abriram um pouquinho a barreira. E aí entrou o talento do Jean, batendo no mesmo canto do praia e fazendo um golaço. O Jean, eu acho que a maior motivação, não só do Jean, mas de qualquer jogador do Grêmio é colocar a camisa do Grêmio. Então, essa é a maior motivação. O Jean, a gente está tendo um... Eu tenho, pelo menos, tido uma conversa quase que diária com ele. Semana passada tive uma conversa durante uma hora e meia, antes mesmo de ele voltar a jogar. Troquei algumas ideias com ele. Ele sempre foi importante para a gente, foi isso que eu coloquei. E ele precisava voltar a jogar, a nos ajudar. E, desde a volta dele, ele tem nos ajudado, tem jogado bem. A gente está tendo todo o cuidado com ele, porque ele não volta a sentir nenhum tipo de lesão. Hoje mesmo iria tirá-lo, faltando 15, 20 minutos, mas aí tive outros problemas, eu deixei em campo. Até porque é um jogador que vem de um problema particular muito sério, vem de uma lesão muito séria e vem jogando a cada três dias. Então, a gente tem que tomar cuidado com ele. É bom para todos nós, né? Bom para ele também, que ele voltou em grande estilo, continuar jogando assim. Eu acho que a 10 está fazendo bem para ele. É uma responsabilidade a mais para ele. Mas o mais importante de tudo é que ele vem se entregando, tanto nos treinamentos como nos jogos. A equipe subiu bastante de produção com ele. É um jogador que a gente precisava daquele meia, que eu sempre falava para vocês. Então, foi importante. E o mais importante de tudo é isso que o grupo, né? Podemos dizer assim, vem fazendo a cada partida. Não importa quem entra em campo, mas quem entra em campo tem se entregado, tem se doado, tem se focado. E isso é importante. Tanto é que nós estamos invictos a várias partidas, obtendo os resultados que nos interessam. Renato, o Grêmio venceu mais uma e já entrou na zona de classificação para libertadores do ano que vem. Você disse que o Grêmio decolaria e vem de uma sequência forte de vitórias, agora também com desempenho. Em relação ao Grêmio e as outras equipes do Campeonato Brasileiro, nesse momento, estão acontecendo as coisas que você imaginava lá no início da competição, quando você até citou que teria alguns cavalos paraguaios no Brasileirão? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Olha, Bruno, quando eu dou algumas declarações, que muita gente faz uma tempestade num copo d'água, mas algumas declarações que eu dou, eu sei o que eu estou falando. Falei para vocês que no final do primeiro turno, vocês vêm ver a colocação do Grêmio. E lá pela metade do segundo turno, e no final do Campeonato, a gente ia ver o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o mais importante de tudo é o que o Grêmio vem fazendo no Campeonato. Vêm subindo de produção a cada partida, vêm conseguindo as vitórias, está chegando aquele pelotão lá da frente, que esse é o nosso objetivo, e é continuar trabalhando dessa forma. Muita gente lá atrás falou, pensou um monte de besteira, mas são aquelas pessoas que eu falo, eles vão conforme o vento. O vento está para lá, fala um monte de besteira. O vento vira para cá, fala um monte de besteira. Eu acho que eu sempre tive a tranquilidade, sempre passei total confiança para o meu grupo, sei da capacidade do nosso trabalho, sei da capacidade do meu grupo, e a gente não tem que dar resposta para ninguém, a gente tem que continuar trabalhando. Trabalhando, trabalhando, sempre falei para o nosso torcedor ficar tranquilo, que o trabalho aqui dentro é muito sério, e eu tenho um grupo maravilhoso. E a resposta está aí, não a resposta para essas pessoas, mas a resposta do nosso trabalho. Então, independente de quem joga, que eu falei, é importante que tenha dado conta do recado. E essas vitórias são importantes porque a cada jogo dá uma confiança maior para o grupo. Renato, vitória importante, o Grêmio se aproximando na pontuação dos líderes, se aproximando do grupo de classificação da Libertadores. Te perguntaram aí há pouco, o Matheus perguntou sobre o Jean-Pierre. Queria que você falasse um pouco mais sobre ele, não só dentro de campo, mas sobre amadurecimento, em função de tudo que ele vivenciou nos últimos meses, o quanto cresceu o Jean-Pierre. Por que bola a gente sabe que ele tem? André Silva, da Rádio Gaúcha. Mas é justamente isso, André. É importante, o jogador, ele precisa, todos, nós estamos falando do Jean agora, ele precisa amadurecer, ele precisa de uma responsabilidade maior, por isso que tenho conversado bastante com ele, por isso que dei a camisa 10 para ele. Ele aprendeu muito, infelizmente, com o problema que ele teve na família, infelizmente, ele teve os problemas sérios de lesões. Ele sabe que tem todo o carinho do presidente, tem todo o carinho do treinador, tem o carinho do grupo, muitos jogadores conversam com ele, eu tenho conversado bastante com o próprio Jeromel, o Marcos, tenho conversado bastante com ele. A gente quer o bem dele. É o que você falou, André, futebol ele tem, mas no futebol, na nossa profissão, na profissão deles, no caso, não adianta só ter futebol, você tem que ter responsabilidade, você tem que procurar fazer o que o treinador pede, o que é bom para o grupo, e não, muitas vezes, o jogador faz o que é bom para ele, e isso não serve, porque nós temos um grupo e cada um procura, dentro de suas qualidades, agregar no grupo para que a gente fique cada vez mais forte. Então, outro dia, eu conversei com ele, uma das coisas que eu falei para ele, ele é novo, tem todas as condições de jogar na Europa, tem todas as condições de chegar em uma seleção brasileira, o que ele precisa? Ele precisa um pouquinho mais de responsabilidade, e as coisas que eu passei para ele, as coisas que os próprios colegas passam para ele, ele sabe que é para o bem dele, ele sabe, então não adianta eu ficar aqui expondo as coisas, os jogadores vão ficar expondo, não, o importante é que a gente tem falado para ele, e ele tem escutado, e tem feito, então, se ele está no caminho certo, não tem por que mudar, é escutar os jogadores mais experientes, escutar o treinador, que a gente sempre quer o melhor para ele. Renato, quando o Grêmio estava sendo criticado, e o torcedor estava, de certa forma, descontente com a situação, a gente via que, muitas vezes, o jogador estava sem confiança, você acaba dando confiança para o grupo de jogadores. O que que faz o treinador acreditar, como você acreditou que o Grêmio chegaria nesse ponto, onde está, no Campeonato Brasileiro e nas outras competições? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Rafael, a tua pergunta é muito boa, e a resposta é bem mais simples. Eu não creio de paraquena no futebol. Eu tenho 20 anos, praticamente, como jogador, tenho alguns anos como treinador, então, eu acredito que eu conheço um pouquinho de futebol. Então, eu não vou conforme o vento. As pessoas vão conforme o vento. Hoje em dia, muitas pessoas, não são todas, aproveitam o clique para fazer, para tumultuar algum ambiente. Para muitos jornalistas, infelizmente, infelizmente, mas, hoje em dia, o torcedor tem que ficar ligado nisso. Estão usando o futebol para ganhar dinheiro. É fazer uma matéria mal feita, é atacar as pessoas para ganharem clique, para ganhar dinheiro, que eu não tenho nada a ver. Agora, muita calma nessas horas. Respeite os profissionais. Daí, que é respeitar os profissionais do futebol, do presidente ao roupeiro, seja qualquer clube. Então, é muito fácil hoje jogar lá no ventilador um monte de besteira, que a maioria das vezes não é verdade, para ganhar clique, para ganhar dinheiro. Então, estou misturando as coisas. O jornalista, que é jornalista, ele faz o trabalho dele. Ele tem o salário dele, como jogador de futebol, como treinador de futebol, tem o salário dele. Agora, querer tumultuar, querer agitar, querer ser mais malandro que a malambragem, aí não. Então, é aquilo, vou fazer essa matéria para eu poder ganhar dinheiro. Dando-se quem está sendo atacado. E aí, o torcedor vai lá, clica. E o irresponsável está ganhando dinheiro. Então, nesse aspecto, o torcedor tem que ficar muito ligado nisso. Muito ligado mesmo, porque estou vendo um monte de matérias que chegam nos meus ouvidos, e um monte de besteira para ganhar clique. Então, esses cliques, o jornalista tem que ficar ligado. E, aliás, vocês também, né, ficarem ligados nos profissionais, nos colegas de vocês, porque, senão, a gente está misturando as coisas. O jornalista não está sendo uma jornalista. O jornalista está sendo interesseiro. O jornalista está falando e escrevendo besteira para ganhar dinheiro. E é isso que o torcedor tem que saber separar. O jornalista que é sério, que, graças a Deus, é 95%, mas tem aqueles 5% que acha que é mais malandro que é malandragem. Então, né, é aquilo que eu falo. Vão conforme o vento ou conforme a necessidade de fazer uma matéria mal feita, mentirosa, para ganhar dinheiro. Então, é nesse sentido que o torcedor tem que ficar ligado. Renato, boa noite. Hoje, teus dois centroavantes fizeram gols, né? O Diego Souza também participou muito do jogo no primeiro tempo. O Diego Souza estava precisando de uma sombra, Renato. E como é que você vai administrar essa disputa, já que os dois estão entregando tão bem, né, em termos de rendimento? Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo, essa é a dor de cabeça que o treinador quer. Imagina se eu tenho dois atacantes, nenhum faz gol, nenhum está bem. Então, essa é a dor de cabeça do... Seria uma dor de cabeça maior para o treinador. No momento que você tem dois atacantes e os dois fazem gols, os dois estão bem, deixa esse problema para o treinador. Deixa esse problema para mim. Até porque o Grêmio está em três competições, o Grêmio precisa de todo mundo, o jogador, independente da idade e da posição, não vai jogar, não vai conseguir jogar todos os jogos. Então, a gente está fazendo esse rodízio no grupo justamente por isso. E toda vez que eu preciso do Diego, o Diego tem nos ajudado com gols ou com jogadas. Da mesma forma, o Tiurinho. Importante isso. Não é o problema da sombra. É sempre importante, num grupo, você ter sempre, no mínimo, dois jogadores para cada posição. Justamente para não ter somente um, para esse jogador não se acomodar. Então, ninguém nunca se acomodou aqui. Mas é aquele negócio, não tem sombra, não vai poder jogar todos os jogos, vai ter que ficar improvisando ou se colocar todos os jogos não vai conseguir render pelo cansaço, pelas viagens. Enfim. Acho que o Grêmio fez uma grande contratação com o Tiurinho. É um jogador que está caindo nas graças da torcida, porque é um jogador que é muito focado no trabalho dele. É um jogador que veio para nos ajudar. É um jogador que eu pedi para a diretoria, eles me deram. É um jogador que está aí, vem mostrando, está se adaptando ao grupo. O grupo recebeu muito bem e é um jogador querido por todo o grupo. E hoje fiquei feliz também pelo gol dele, pelo gol do Diego. Isso demonstra a força do nosso ataque. Renato, boa noite. A torcida gremista nas redes sociais está empolgada pela vitória, mas principalmente pela atuação desta noite, considerando este o melhor jogo do Grêmio nesta temporada de 2020. Para você, Renato, também foi a melhor atuação do Grêmio no ano? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Olha, Jairo, foi juntamente com o jogo do Fluminense. Foram as duas partidas, pelo menos na minha opinião, que o Grêmio esteve muito bem. Mas não ganhamos nada, é cedo. Eu acho que o que o torcedor tem que fazer, a gente entende a empolgação do torcedor. O que o torcedor tem que fazer é sempre nos apoiar, apoiar o grupo. Nós estamos aqui em um grupo vencedor, há quatro anos. A gente muda vários jogadores, mas a gente continua trabalhando, continua chegando, continua trabalhando. E acreditar sempre nas nossas entrevistas. O que eu passo para o torcedor é o que eu sinto aqui dentro. Ninguém conhece melhor o grupo do Grêmio do que eu. Então, tem muitas coisas, às vezes, que saem e não são verdadeiras, que as pessoas falam. Então, o torcedor tem que confiar no trabalho. E lá atrás, quando o Grêmio, na cabeça de algumas pessoas, que o Grêmio não estava tão bem, que estava muito mal, eu sempre falei, o Grêmio não está mal. O Grêmio não está tão bem, mas o Grêmio não está mal. E daqui a pouco, o Grêmio pega o rumo das vitórias. E foi o que aconteceu. Então, o torcedor tem que ficar tranquilo, tem que ficar sempre nos apoiando. O Grêmio não vai jogar sempre bem. O Grêmio não vai ganhar todas as partidas. O Grêmio vai tropeçar também. Mas não é por causa de um tropeço que ninguém é bom. Não pode colocar na cabeça, ganhou é bom, perder é ruim. Isso não existe. Eu acho que todos os clubes brasileiros estão nesses altos e baixos. O Grêmio vem subindo de produção num momento importante das competições. E o torcedor, o que ele tem que fazer é continuar confiando. Até porque, nesses últimos quatro anos, eu acho que o torcedor pode ver o resultado do nosso trabalho. Então, fiquem tranquilos, confiem que a gente continue trabalhando, sempre em busca de dar vitórias e sempre em busca de dar alegria para o nosso torcedor. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória e pela grande atuação. Renato, nesse ano atípico, a gente tem visto os times da ponta da tabela como o Flamengo, o Atlético Mineiro, o São Paulo, todos eles alternando boas e más atuações. E isso também vinha acontecendo com o Grêmio, que hoje parece se estabilizar em suas atuações. O que tu atribui a essas instabilidades dos times em suas atuações? A falta de tempo para treinar, o grande tempo da parada. Qual a tua opinião sobre isso? Mário Godói, da Rádio Pachorro. Mas é uma coisa normal, Mário. A parada, infelizmente, essa doença maldita, excesso de jogos, jogadores machucados, jogadores suspensos, jogadores com Covid. É um pouco de tudo. Então, por isso que eu falei lá atrás, o Atlético está bem, o Flamengo está bem, o Grêmio não está bem. Não, não é que o Grêmio não estava bem. O Grêmio não estava nos seus melhores dias. Mas aí vocês veem que os clubes que investiram muito também têm altos e baixos. Por que o Grêmio teria que mostrar sempre o melhor futebol do Brasil e teria que ganhar de todo mundo? Isso faz parte do futebol. Todos os clubes têm seus problemas. Independente se investiram ou não, todo mundo tem problemas. Então, não seria o Grêmio o grande clube, o grande time das competições que não iria perder ou não iria jogar uma ou outra partida não tão bem. Faz parte do futebol, vocês sabem disso. Todo clube tem uma situação, todo clube tem suas fases e o Grêmio não foi diferente. Só que lá atrás, quando eu falei que estava no início do campeonato, muita gente falando ah, o Grêmio não se interessa pelo campeonato brasileiro. Ah, os outros falando besteira, ah, eu estou apostando que o Grêmio está fora do título brasileiro. Ah, eu estou apostando. Vem apostar comigo. Vem apostar comigo. Está na frente ainda. Traz dinheiro. Vem apostar comigo. Traz bastante, inclusive. Vamos ver se você é peitudo. Vem apostar comigo. Vamos ver quem vai chegar na frente. Então, quando eu falava lá atrás, muita tranquilidade nessas horas, é porque eu sempre tive a confiança do meu grupo. Então, a gente não está competindo com A, B ou C. O Grêmio busca sempre o melhor. O Grêmio sempre busca títulos. O Grêmio onde ele entra, ele entra para ganhar. São três competições. O Grêmio está bem nas três. Se vai ganhar, eu não sei. Mas esse negócio de com cinco, seis rodadas. Ah, o Grêmio não quer saber do campeonato brasileiro. O Grêmio não quer saber. Tá bom, e quem quer saber do campeonato brasileiro que já está atrás da gente, então? Então, aqui vocês nunca vão ouvir da minha boca, nunca vão ouvir da boca de nenhum jogador, dirigente, o presidente do clube, que o Grêmio não está interessado numa competição, no caso do campeonato brasileiro. O Grêmio briga sempre para ganhar títulos, independente da competição. E a maior prova está aí. O Grêmio está bem nas três competições. Então, aqueles que falavam lá atrás, ah, o Grêmio não quer saber do campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro recém tinha começado. E agora eles vão falar o quê? É aquela tal da matéria para clicar, para ganhar dinheiro, tá entendendo? Então, mais malandros que a malandragem. Fazer o quê, né? É dar tempo por tempo e vendo que o Grêmio vai chegar. Bom, Renato, no jogo de hoje a gente viu o Darlan e Matheus Henrique, junto com o Jean-Pierre, um meio campo mais leve, entre aspas, né? E que isso fez o Grêmio pressionar mais o Ceará. Queria que tu falasse sobre essa ideia e se daqui a pouco esse trio pode ser fixado ou vai depender muito do adversário, da estratégia do adversário. E me permitam uma outra pergunta. Daqui dez dias, onze dias, o Grêmio joga pela Libertadores. Sei que você tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas essa sequência, às vésperas da retomada da Libertadores e no mata-mata, como é que você trabalha isso para jogar um mata-mata de Libertadores? Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Olha, Jeremias, quanto ao meio campo, eu tenho vários jogadores ali no meio de campo que todos eles, quando eles entram, eles dão conta do arrecado. Começando, você vê que, de repente, você não se tocou, mas você vê os três jogadores que jogaram contra o Fluminense, são os mesmos três que jogaram hoje, são os três jogadores da base do Grêmio. Então, isso é uma demonstração, mais uma prova do trabalho que é feito entre o profissional do clube, com a base. Três garotos. Três garotos que estão enchendo os olhos, né? Então, o Mateuzinho já há mais tempo, o Jean voltando de lesão e voltando muito bem. E o Darlan, que ninguém conhecia, está aí, é um garoto, sempre elogiei ele no grupo, para vocês, que é um grande profissional, um grande garoto, está sempre pronto para ajudar. E nós temos o Maicon também, que está fora, voltando de lesão, são jogadores importantes, o Lucas, o Tassiano, enfim. Eu acho que nós temos três competições e eu preciso de todo mundo. Então, é um meio campo jovem, leve, que tem nos ajudado bastante. Quanto a Libertadores, o que eu falei, a gente tem que ir de jogo a jogo, degrau a degrau, eu sei que a Libertadores é daqui a alguns dias, fica difícil falar agora o que vai acontecer, até porque nós temos o jogo no meio da semana, outros 90 minutos contra o Cuiabá, para passarmos para uma semifinal de Copa do Brasil, é um jogo importante, difícil, depois nós temos o jogo contra o Corinthians. Então, nós temos, antes da Libertadores, mais uma decisão da Copa do Brasil e mais um jogo importantíssimo, mais uma decisão para a gente contra o Corinthians lá em São Paulo. Então, vamos jogo a jogo. O que vai acontecer depois lá contra o Guarani, não sei, vamos ver o que vai acontecer nesses dois jogos, vamos torcer para que a gente não perca mais nenhum jogador por lesão, mas vamos de degrau a degrau. Então, hoje a gente curte, no final de semana a gente curte essa belíssima vitória, belíssima apresentação diante do Ceará e a partir de segunda-feira a gente começa a pensar já na equipe que vai enfrentar o Cuiabá e depois quando a gente passar o jogo do Cuiabá, na quinta-feira a gente já começa a pensar no Corinthians e depois no Guarani. Então, degrau a degrau, sem querer dar o passo maior com a perna, pensar lá na frente quando a gente tem outras duas decisões antes do jogo da Libertadores. Renato, boa noite, parabéns pela vitória. Sobre o PP, você tem conversado com ele ainda mais sobre posicionamento, que a gente está vendo o PP ocupando outras partes do campo, vindo buscar o jogo mais pelo meio, de vez em quando até aberto pelo lado direito. O que você tem conversado para ele ser mais protagonista também em outras partes do campo? Bruno Halper, RBS TV. O Bruno, parabéns, parabéns pela tua pergunta também, pelo teu comentário. Não é só o PP não, mas eu vou ficar aqui falando toda hora as coisas que a gente faz para não alertar os adversários. Muita gente fala que o Grêmio tem sempre o mesmo esquema, o Grêmio não muda, o Grêmio não faz isso, o Grêmio não faz aquilo. São as pessoas que infelizmente não enxergam tanto o futebol. Então o Grêmio tem feito muitas coisas diferentes, entendeu? Mas as pessoas não percebem. Então as pessoas acham que o Grêmio evoluiu da noite para o dia, com a varinha mágica, vamos jogar. E não é assim. Então se as pessoas prestarem bem atenção em determinados jogadores, inclusive um deles é o PP, que eu tenho conversado bastante, que a gente tem mudado muitas vezes o esquema de jogo, com a liberdade que eu dou para certos jogadores, mas as pessoas de repente começaram a notar agora, ou não notaram ainda. Mas o mais importante de tudo é que o Grêmio tem jogador, jogador diferente. Tem jogador diferente, por isso que tem confundido bastante a marcação do adversário. Mas se eu ficar aqui explicando o que a gente faz, os jogadores o que fazem diferente, eu estou alertando o adversário. Eu acho que o mais importante é o trabalho que a gente faz aqui e o que o time está fazendo dentro do campo, independente do time que entra em campo. Eles são bem treinados, pode ter certeza disso. Quando eu sempre falo para vocês que eu não treino um time, eu treino um grupo. Muitas vezes não se joga tão bem, por causa do que eu sempre falo para vocês, é o entrosamento que faz parte e é importante no futebol. E nem sempre a gente tem aquele entrosamento que a gente quer se colocar sempre na mesma equipe para jogar. Mas o mais importante de tudo é que a gente tem mudado as características de alguns jogadores, tem dado certo. Então daqui a pouquinho as pessoas começam a notar essa diferença e aí eu mudo de novo. Mas até lá, deixa que ver se o time vai jogando assim. Renato, tudo bem? Parabéns pela vitória, principalmente pela atuação. Foi a principal atuação do Grêmio, na tua opinião, desde o retorno do futebol e o que mais esse time do Grêmio pode mostrar? Gustavo Berton, Grupo Disney, Fox Sports e SPN. Olha Gustavo, a perfeição ninguém atinge. A gente sempre trabalha porque a equipe, mesmo com as vitórias, mesmo nas vitórias a gente comete erros. Então eu estou aqui para isso. Estou aqui para corrigi-los no dia a dia, corrigi-los no vídeo, mostrar o que eles fizeram de certo. E a gente melhorou bastante nesse sentido aqui, devido ao vídeo, devido às correções. E a gente sempre treina porque a equipe sempre joga melhor. Sempre continue buscando as vitórias. Buscando as vitórias, automaticamente você vai chegando adiante nas competições. Então eu fico feliz porque hoje o Grêmio, na minha opinião, juntamente com a do jogo do Fluminense, foram as duas melhores atuações do Grêmio do ano. E eu vi alguns erros que nós cometemos hoje, aquilo que eu falei. Então as vitórias, muitas vezes elas escondem os erros para algumas pessoas. Para mim não. E o grupo sabe disso. Que na terça-feira tem a correção, o converso com eles. Mas isso é um papo meu e do grupo dentro de quatro paredes. Mas a gente sabe que a gente precisa melhorar. Então não é porque lá atrás eu falei que nós tínhamos que melhorar, porque o torcedor tinha que ficar tranquilo. Não é porque agora nós estamos vencendo que o Grêmio não precisa melhorar. Melhorar a gente precisa todos os dias. A gente trabalha para isso. Mas eu fico feliz que na hora certa, nas competições, o Grêmio está subindo de produção. O Grêmio sabe que precisa melhorar ainda mais. E a gente tem trabalhado para isso. Vamos continuar trabalhando para a gente continuar conquistando as vitórias e ir mais longe possível nas competições. Porque o objetivo do Grêmio é conquistar, no mínimo, mais um título. E para isso a gente tem que andar bem nas três competições. Tem que continuar trabalhando e buscando vitórias tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil e na Libertadores. Obrigado. Boa noite, Renato. Boa noite. Paulo Luz, ao próximo a conceder a entrevista coletiva, domingo de folga, reapresentação segunda-feira às 15 horas e 30 minutos e após a concentração.